Olá pessoas, o meu nome é Thaís, eu faço Travelers Notebooks, eu vendo pelo Instagram no perfil arroba tnperdigão e assim, eu tenho me aventurado muito no mundo de brush lettering, desenhos, pinturas, art journal, desenho, enfim. Hoje eu vim falar para vocês dos marcadores da base de álcool isso. Pouca gente entende a diferença desses marcadores à base de álcool para uso da base d'água. Eu não sou nenhuma profissional, então eu não vou falar muitos termos técnicos, mas é só para vocês terem uma noção. Porque é o seguinte, eu vejo muita gente comprando às vezes esse marcador da Bic, por exemplo, que aqui no Brasil você encontra um pacote de seis cores, eu consegui encontrar fora um pacote de 36 cores, mas parece que ele já até saiu de linha, então aqui eu só coloquei algumas cores que eu tenho de cada marca para vocês, porque não ia caber tudo na mesa. Mas assim, vou começar com os tipos de papéis que eu tenho e que eu uso. Esse aqui é um papel ofício, papel sulfite, né, que o pessoal fala de 75 gramas. Só para ir demonstrando primeiro. Esse é um papel offset de 240 gramas, ele já é mais grosso. Esse é o papel de desenho de 180 gramas da Cançon, esse aqui que eu estou mostrando. E eu vou explicar já já o porquê que eu estou usando ele. E esse é um papel colchê, esse é o fosco, se não me engano, ele não tem brilho, de 240 gramas. Bom, o papel colchê eu vim falar porque eu sei... Desculpa, o papel Cançon de desenho eu vim falar porque é o seguinte. Eu comprei ele essa semana, inclusive, e aqui atrás fala que é um papel que pode ser usado para desenhar lápis, lápis de cor, giz, pastel, grafite, carvão. E esse papel também pode ser utilizado para aquarela, tinta guache e nanquim, desde que se utilize pouca água. Bom, eu comprei para usar com aquarela, não testei com marcadores, vou testar agora com vocês. Porém, eu gostei bastante dele para o uso de aquarela. Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho esses marcadores da Sharp. Esses marcadores têm de muitas cores, mas aqui eu só encontro essas, infelizmente. Tem esses dois que são de ponta dupla, que uma ponta é um pouquinho mais grossa. E tenho essa ponta fina, que se não me engano é aquela 0.4, tipo da Estabilo. É uma ponta muito bacana para o pessoal que estuda, né? Concurseira e tal. Porém, é a base de álcool, da mesma forma que esses outros quatro. Só que esses só têm uma ponta, que é uma ponta que eles consideram fina, mas é aquela grossinha. E esse é de uso, gente. Esses marcadores da base de álcool, geralmente, é de uso profissional, para desenhista, arquiteto, né? Esse negócio, assim, para coloridos de mangá, anime, essas coisas. Esses da Bic Marking, igual eu falei para vocês, eu comprei o kit de 36 cores. E ainda nos pacotes de 6 cores, você consegue encontrar algumas cores diferentes do que tem no pacote de 36. Não tem nome e não tem número. Porém, os pacotes que vêm só com 6, eles vêm o nome da cor. Igual esse aqui, por exemplo, é Sunset Orange. É um laranja, que no papel eu acho ele muito vermelho, na verdade, não tem nada de laranja. Mas também é bacana e a ponta dele se assemelha à da Sharp. Tá vendo? É essa ponta... Que eu acho ela larga, porém a pontinha dela é tão fininha que eles falam que é ponta fina. Mas é muito bom para colorir, porque se você descer um pouco, tombar um pouco a caneta assim, você consegue pegar a parte larga e colorir espaços maiores. Se você usar a pontinha, você faz detalhes. Essas aqui são da Bismark. Esse conjuntinho vem na caixa até falando que era para colorir aqueles livros terapêuticos, né? Para colorir, tipo esse aqui. Só que também são à base de álcool. A ponta é assim. Só que o seguinte, eu reparei... Eu não usei para colorir nada eles até hoje, só para testar no papel e eles já vêm falhando. Então, assim, eu acho que a qualidade da tinta ou a quantidade, não sei se foi também o pacote que eu comprei, não são muito boas. E esses aqui, eu comprei no Wish. É uma cópia da Touch 5, é a Touch Cool. E a Touch 5 é uma cópia da Copic, que são os marcadores permanentes também, profissionais. E esse aqui, vem o nome da cor, o número. Eu comprei um pacote com 80 cores. Só que foi bem barato, porque no Wish é muito barato. Demorou seis meses para chegar, mas valeu a pena. Ele tem essa ponta fina e essa brood, essa ponta chamada brood, que pra mim é aquela ponta de marca-texto, sabe? Que é pra você fazer o colorido de espaços maiores também. Gente, uma coisa muito importante pra falar é o seguinte, marcadores à base de álcool. Você não pode estar usando dois, por exemplo, pra colorir. E enquanto você tá usando um, você deixar o outro aberto, destampado. Tipo assim, pega esse, pega esse e deixa o outro destampado. Porque ele é à base de álcool, entendeu? Então ele vai secar e vai estragar seu marcador. Se você tá usando duas cores, você tem que abrir e tampar enquanto você usa a outra. Porque isso seca, não é igual à base de água que você pode deixar aberta e não vai secar. Esse vai secar e você vai perder seu produto. E a grande questão dos marcadores à base de álcool é que o álcool, ele entra na fibra do papel muito rápido. Assim que ele encosta no papel, ele entra na fibra do papel e a tinta fica ali. Então, o que que acontece? Se você pegar um papel tipo esse, ofício, ele vai vazar atrás. Então, o problema que eu vim falar é sobre isso. Muita gente compra marcadores achando que são canetinhas hidrográficas. E depois vem fazer reclamações nos sites, nos comentários, que eu já vi muito isso em vídeo de YouTube, o pessoal não conhece. E vem falar assim, Ai, comprei, são lindas, tem umas cores maravilhosas, porém mancha atrás. Mancha, gente, porque marcadores à base de álcool tem um papel próprio para marcadores pra ser utilizado. Aqui na minha cidade eu não encontro, por isso eu não tô mostrando pra vocês. Mas vocês vão ver que dá pra usar com outro papel sem manchar. Mas um papel muito fino, igual esse ofício que todo mundo tem em casa, ó, uma folha branca, né, de 75 gramas, ele vaza. Vou mostrar pra vocês o da Sharp. Ó, esse aqui, a ponta dele tá até fininha, nem tá colorindo tão bem assim. Até que nem vazou tanto, olha isso. Porém, vou mostrar pra vocês aqui agora a da Bic. Da Bic, ó. Passou totalmente pro outro lado, porque o álcool entrou na fibra do papel. Esse da Bismarck aqui, eu nem sei se vai funcionar, porque tá tão falhado. Tá vendo ele falhando? Olha, novinho, já tá falhando. Nunca foi usado pra colorir. Também vai transferir pro outro lado do papel, porque é a base de álcool. E todos os marcadores da base de álcool fazem isso. E esse aqui, principalmente, totalmente também igual o da Bic. Então assim, gente, se você compra um marcador, tenha isso em mente. Você tem que usar um papel próprio, ou muito mais grosso, pra não vazar atrás e manchar. Igual aqui, eu coloquei a parte de trás do bloco de papel, que bom. Que aí não ficou tão... não tem problema sujar. Mas se você estiver fazendo isso num sketchbook, por exemplo, e você não quiser manchar a página de trás, cuidado, porque vai manchar. E esse é um papel de 75 gramas. Agora eu vou mostrar pra vocês um papel offset de 240 gramas. Eu vou pegar aqui da Sharp. Vou pegar o da Bic. E o cheiro de álcool é bem forte na hora que vocês tiram a tampa, tá, gente? Tem gente que passa até mal com o cheiro. Então cuidado. O da Bismarck. E o da Touch Cool. Esse é um papel offset de 240 gramas. Eu compro esse pacote na papelaria com 50 folhas, por faixa de 8 e 90. Vocês viram aqui que só o último, esse da Touch Cool, que passou pouco. Os outros não passaram muito. Não dá pra ver só uma sombra do da Bic, que são os dois mais fortes e os outros nem dá pra ver. Então assim, se você não quer fazer um trabalho, não estragar, use uma folha de 240, 300 gramas no mínimo, tá? Se for uma folha comum. Esse papel de desenho eu ainda não testei. Então eu vou testar agora e vai ser novidade tanto pra mim quanto pra vocês. Aqui eu tenho a Sharp. Porque ele fala que ele é pra aquarela, não fala que ele é pra marcador, né? Então não sei se vai ficar legal. Bismarck. Bic. E Touch Cool. Agora vamos ver. Nossa, que maravilha. Foi até melhor. Olha, foi até melhor do que o papel de 240 gramas offset. Gente, esse papel de desenho é o da Kansom. Eu não tô fazendo propaganda, eles não tão pagando, não tô patrocinando. Mas é porque é o único que eu encontrei. Esse bloco com 20 folhas custou, se não me engano, 11 reais. Não, mentira. Desculpa, desculpa. Acho que foi 8,90. É, 11 reais era outro que eu tinha olhado. 8,90 com 20 folhas. Eu divido essas folhas em 4, tamanho A6, que é esse aqui, porque é o tamanho que eu gosto de desenhar e colorir. Então assim, no caso viram 80 folhas que eu uso. Pra mim tá ótimo. Vocês verem aqui que a Sharp não passou, não vazou. A Bismarck não vazou. A Bic não vazou. E a Touch Cool deu só uma sombra bem de leve. Bem leve. E fica muito homogêneo o colorido. E o papel coxê, aqui na minha cidade, igual eu falei, eu compro um pacote com 50 folhas. Eu não sei a marca. E vem muito barato. O papel coxê eu compro também na faixa de 8 reais com 50 folhas. Só que ele é o seguinte, o papel coxê, ele é muito liso. Então se você passar um marcador, aquarela que seja, e passar o dedo, ele vai manchar. Ele demora um pouco a secar. Então você tem que passar e esperar secar um pouco. E não encosta a mão. Então aqui... Ai, desculpa. Eu peguei a da Sharp. Agora eu vou passar a da Bismarck. Vou passar a da Bic. E vou passar a da Touch Cool. Gente... E fechem, fechem direitinho. Por favor, fechem. Porque se secar, vocês vão ficar muito tristes, tá? Olha, o papel coxê... Tá secando ainda, dá pra eu ver aqui se eu virar. Esse aqui já secou. Olha, você passa o dedo, ele não... Ele não vai manchar mais. Depois que seca. Esse aqui tá um pouco molhado, acho que vai manchar se eu passar. Mas depois que você espera uns segundos, aí ó... Já secou. Não mancha mais. E ele não passa absolutamente nada. Eu já tentei usar marcadores à base de álcool. Canetinhas hidrográficas à base de água. Já passei lá de cor. Já passei, inclusive, aquarela no papel coxê. E não passa nada pra trás. Esse aqui é o de 240 gramas. Opaco. Que não tem brilho. E assim, a única questão que eu falei é ter cuidado na hora de... Colorir mesmo pra você esperar secar e deixar sua mão bem longe. Pra que não manche, não estrague o trabalho. Enquanto não secar, ok? Então assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então assim, papel ofício nunca, tá? Pra usar marcador à base de álcool. Você pode escolher entre o papel offset, papel de desenho e papel coxê. Mas assim, sempre pegue uma gramatura de 200 pra mais. 240, 280, 300, 340. Não pegue menos do que 200. Porque, a não ser que seja o caso do papel de desenho que é próprio pra esse tipo de coisa. Não vai dar conta. Entendeu? Vai manchar. Então espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo talvez eu fale com vocês sobre canetas ponta brush. Pra fazer lettering. Ok? Então até a próxima. E tchau, tchau.